Olá pessoal, depois de viajar dezenas de milhares de quilômetros, aqui estou eu, logo abaixo da Sinal Tower, que foi transformada em um museu que tem uma quantidade imensa de informações, artigos e inclusive objetos que fazem parte da história do Bell Rock Lighthouse. Eu acredito que nesse momento eu estou no ponto mais próximo do Bell Rock Lighthouse. Ele está a alguns quilômetros dentro do Mar do Norte e eu espero no próximo vídeo mostrar para vocês a visão do Bell Rock Lighthouse de apenas alguns metros de distância. Um grande abraço a todos, tchau!